Ah Carol, mas eu tô no bloqueio hormonal, tô só fazendo latamoxifena, anastrozol, letrozol, e aí? Né, tem problema? Não tem problema. Porém, o bloqueio hormonal vai induzir no seu organismo a baixa do hormônio do estrogênio. E nós sabemos que quando isso acontece naturalmente no corpo da mulher, quando a gente entra na menopausa, nós ficamos susceptíveis também à queda de cabelo, né? Então muitas mulheres percebem isso. Na menopausa, o cabelo ficando mais ralinho, mais fraco, quebradiço, mais opaco. Então, se você, porventura, está passando por isso, eu falo pra ter cautela com o uso desses produtos, porque aí pode agredir ainda mais. Então, verifique como é que está tudo direitinho. De repente, nesse momento, é mais interessante até você investir em uma reconstrução, né? Hidratações no cabelo. E nos salões hoje tem muitos produtos assim também pra recompor, né? E você vai se sentir mais bonita também.